Fala mesmo Piazada, bom dia, bom dia Ora pra mais um, pra mais um dia aí positivo Começando mais uma semaninha aí, mais um restinho de semana né Que já tá quase terminando a semana, hoje é quinta né Deixa eu ver É, hoje é quinta-feira Piazada, graças a Deus Ontem não postei vídeo, que eu tava editando uns vídeos Mas, desculpa, demora aí gurizada, positivo Essa semana não deu pra postar uns vídeos aí, que tava meio corrido aí A semana, tá aí não deu pra postar uns vídeos, mas vamos que vamos aí Devagarinho na Itaína aí, postando uns vídeos aí Já se inscreve no nosso canal, positivo E já fortalece nós no like aí Já ativa o sininho também Se tá doido Vamos que vamos né gurizada É isso aí, só o ouro E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vamos que vamos BMW, pancada, hein, mano Da hora Bora Ai, ai Hoje vai chover, hein, piazada Sentado Hoje vai chover um pouquinho É bom que chove Dá uma refrescada, né Dá uma boa refrescada, né, piazada Ó, tá tendo jombolão aí É, piazada, o chão tá forrado A patroa aí Isso não é boa, hein Vamos que vamos, piazada Vamos só Mais tarde nós estamos de volta Positivo Falou, piazada Falou, piazada Fala aí, gurizada Bora Bora voltar pro trabalho de novo Você tá doido Só o ouro, gurizada Vamos que vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos que vamos, piazada Vamos que vamos, piazada Opa A pista ali tá Tomar cuidado pra não cair Tomar cuidado pra não cair Ô, chupinha, vem Ai, que beleza Olha Sol e chuva Casamento de viúva Vamos, piazada Vamos, piazada Eu tava doido Até remisando Ela foi embora Da hora que ela tem Tá, vem Ali sai pra Daí do vale Vem aqui Essa rodovia Ela sai bem aqui Quem pega daqui Desce pra lá Daí do vale Ó, a Aldizera Que pancada Ó, a Aldizera Vamos lá. Vamos lá. Já mando mais um vídeo aí pra vocês. Vamos que vamos, piazada. Vamos embora. Chega por hoje. Mais um dia concluído aí. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, piazada. Você tá doido. Vamos, piazada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL